Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do senhor Jesus, que Deus abençoe a sua noite e ele te traga o descanso que você tanto precisa pra terminar esse dia em paz. Eu sou o pastor Antônio Júnior e nesta noite eu vou trazer uma mensagem que saiu diretamente do coração de Deus para o seu coração. Eu quero trazer uma mensagem para que você se lembre onde você deve depositar as suas forças, a sua fé e a sua esperança. E eu quero que você vá dormir com toda a certeza de que você pode colocar a cabeça no seu travesseiro e ter a tranquilidade de que existe um Deus justo e amoroso que quer cuidar de você o tempo todo. Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, clique no botão abaixo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, clica nesse sininho também pra que o YouTube avise você quando eu colocar uma oração nova, uma mensagem nova aqui no YouTube, tá bom? Então vamos fazer uma reflexão, né? Nos dias de hoje, nós vivemos em um mundo totalmente capitalista, um mundo competitivo, não é assim? Muitas pessoas têm colocado o seu coração e a sua esperança no dinheiro, nos bens materiais, na própria imagem e no seu status diante da sociedade. Só que infelizmente elas se esquecem de Deus e colocam a sua fé naquilo que o diabo pode roubar, matar ou destruir. Ou seja, coisas fúteis, coisas passageiras. E por isso eu quero que você reflita comigo, o que você considera realmente importante na sua vida? Aonde está o seu coração? Aquilo que você passa a maior parte do tempo pensando, refletindo, preocupando, é aquilo que está no seu coração e por isso até mesmo nós cristãos precisamos parar pra analisar se Deus realmente está no centro do nosso coração, porque de vez em quando a gente se perde pelo caminho, de vez em quando a gente começa a focar em outras coisas e então o senhor precisa nos chamar de volta e é por isso que eu quero trazer essa mensagem pra você. Então responda pra mim com toda a sinceridade, se você perdesse tudo hoje, aonde estaria a sua força, a sua segurança e a sua alegria? Em que você se apegaria se todas as coisas começassem a dar errado na sua vida? Eu sei, é difícil pensar dessa maneira, nós nem gostamos de falar sobre isso, mas é muito importante nós entendermos aonde está o nosso coração e na Bíblia nós lemos a respeito do profeta Abacuque. O profeta Abacuque com certeza estava passando por um momento muito complicado e com certeza ele vai nos ensinar nessa noite como agirmos se alguma coisa acontecer de errado na nossa vida. Então vamos ler o que está escrito em Abacuque, capítulo três, o versículo dezessete e o dezoito. Olha o que ele disse. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Olha que confissão maravilhosa, irmãos, esse homem de Deus, ele disse que ainda que tudo desse errado na vida dele, ainda assim, ele exultaria no senhor e se alegraria no Deus da sua salvação. Você já reparou que quando você está muito firme com Deus, ele se torna a coisa mais importante da sua vida e você começa a reparar o quanto que as outras coisas são insignificantes. É assim que nós devemos viver diariamente, na certeza de que Deus é o nosso senhor, o nosso salvador, o Deus da nossa salvação, como Abacuque falou. Então, meu irmão, nós precisamos colocar Deus nesse lugar, no lugar onde ele é o centro da nossa vida. Com isso, todas as outras coisas estarão debaixo do governo dele, estarão no controle dele. Então, mesmo que algo dê errado, mesmo que pareça que as coisas estão fora de controle, na verdade, Deus está movendo as peças. Por quê? A Bíblia diz em Romanos oito vinte e oito que o senhor faz cooperar todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, não são todas as pessoas que desfrutam dessa promessa. Essa promessa é para aqueles que amam ao senhor e para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E nós vemos um exemplo muito claro disso na Bíblia, o exemplo de José. A Bíblia mostra que José, ele teve um sonho de Deus, ele andava com Deus, mas parece que durante toda a sua vida, as coisas não iam pra frente. Parece que pelo contrário, as coisas começaram a andar pra trás. José, ele foi injustiçado, ele foi humilhado, ele foi vendido como escravo, o diabo quis roubar tudo de José, mas na verdade a Bíblia diz que em tudo, José prosperava, porque o senhor era com ele. E no tempo certo, Deus honrou a vida de José. E a melhor coisa que pode acontecer na minha vida e na sua vida, é Deus nos exaltar. E Jesus disse que aqueles que se humilham serão exaltados. Jesus não disse que os humilhados serão exaltados, ainda que Deus faça isso, mas Jesus disse, aquele que se humilha será exaltado. Então é muito importante todos os dias da sua vida, você se humilhar, ou seja, você reconhecer que Deus é o senhor da sua vida e que sem ele você nada pode fazer. Então José passou por todos esses processos tão dolorosos, passou pelos desertos, pelos vales, mas um dia Deus o exaltou e ele se tornou o governador do Egito. Ele pôde abençoar a família dele, fazer o bem pras outras pessoas, ele conseguiu reverter todo o mal em bênção. Por quê? Ele não duvidou, ele não reclamou, ele confiou no senhor e continuou obediente. Amém? Então se as coisas estão difíceis na sua vida hoje, não desanime, nós vamos fazer uma oração daqui a pouco e eu tenho certeza, o seu coração vai se acalmar, a sua vida vai começar a entrar no eixo, porque você vai estar na presença de Deus e na presença do senhor, as coisas começam a cooperar para o nosso bem. Aleluia, glória a Deus. Irmãos e no capítulo vinte e quatro do evangelho de Mateus, Jesus disse que quando os ramos da figueira, eles se renovam e as suas folhas começam a brotar, significa que o verão está próximo. Ou seja, se a figueira floresce é porque bons tempos estão por vir, mas se ela não floresce é porque não vem o tempo bom. Isso nos mostra que se a figueira não floresce nas nossas vidas, é muito comum acharmos que não há mais motivos pra termos esperança, porque a nossa humanidade, a nossa fraqueza nos faz entender que será impossível viver em paz e em alegria diante das dificuldades da vida, mas nós devemos ser como Abacuque porque ele não pensava dessa maneira. Ele tinha certeza que mesmo que o mundo desabasse diante dos seus olhos e a esperança de dias melhores não existisse, ele ainda sim se alegraria no senhor e ainda assim o louvaria e com isso o profeta quer nos ensinar que independente do tamanho dos seus problemas, das suas feridas, que doem na sua alma, você deve louvar ao senhor, porque o senhor é aquele que te traz paz, te traz força e principalmente é ele que te capacita a vencer tudo neste mundo e é ele que te dá a vitória, amém? E se formos analisar irmãos, Deus já fez tudo por nós. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo oito que ele não poupou o seu próprio filho, como não nos dará todas as outras coisas, graciosamente, ou seja, Deus já nos deu o principal, Deus já nos deu Jesus que morreu ali na cruz e nos garantiu a salvação e a vida eterna. Isso é a coisa mais importante. Então, se você entender que você já é rico das bênçãos de Deus, que você não é mais miserável, mas que agora você é abençoado por Deus, as coisas começam a mudar, você começa a enxergar o mundo de outra maneira, porque agora você entende que você está do lado do vencedor e você é mais do que vencedor, porque você está com ele, amém? Então, pare de colocar coisas e pessoas acima de Deus na sua lista de prioridades. Em vez disso, faça como o apóstolo Paulo, que declarou que a graça do Senhor lhe bastava e que agora ele se alegraria nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Então, meu irmão, você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida, se você estiver firmado no Senhor, olhando pra ele e se alegrando nele. Os problemas se tornarão pequenos e você cada dia crescerá na fé, na graça e Deus vai acrescentando na sua vida aquilo que é o desejo do seu coração, amém? Então, feche os seus olhos e eu quero fazer uma oração por você agora e você vai concentrar em Deus e você vai com todo o seu coração pedir que o Senhor entre na sua vida. Você que ainda não entregou a sua vida pra Jesus, não demora, irmão, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como seu senhor e salvador, amém? Essa vida aqui não nos dá nenhuma garantia, essa vida aqui não tem futuro, não tem esperança de dias melhores, mas nós que temos Jesus, nós sabemos que ele foi nos preparar lugar, morada e que será uma alegria eterna na presença de Deus. Então, se você entregar sua vida pra Jesus agora, você poderá ter a certeza da sua salvação, porque a salvação é pela graça, não é pelas nossas obras, não é pelo nosso mérito, é tudo porque Deus nos amou primeiro e ele enviou o filho dele pra morrer na cruz por nós, amém? Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por esta noite tão abençoada, senhor, nesse momento único em que ouvimos a tua palavra, como é bom, senhor, ouvir uma palavra que alimenta nossa alma, como é bom, senhor, buscar a tua presença de todo coração, oh Deus, que o senhor nunca venha nos abandonar, meu pai, essa pessoa que agora está com vazio na alma, muitas vezes ela não entende, porque parece que não falta nada, mas ao mesmo tempo, parece que falta tudo, porque ela não tem sentido a tua presença, senhor, em nome de Jesus, perdoa os seus pecados, sara as suas feridas, entra nessa casa, entra nessa vida, meu pai, traga restauração e nesse momento eu oro, intercedendo por essa pessoa e te pedindo, pai, derrama da tua bênção, derrama, senhor, da alegria, da salvação que só o senhor pode nos dar e em nome de Jesus, eu repreendo toda a obra do maligno, toda a obra de Satanás contra a vida dessas pessoas, contra a vida dessa pessoa que está entregando agora, a vida pra Jesus, ou meu pai, que essa pessoa venha tomar posse do perdão, da cura e principalmente da salvação, que não é por obras, é pela graça, Jesus, eu quero te agradecer, porque o senhor nos amou primeiro, o senhor nos amou, mesmo nós sendo pecadores e inimigos da cruz e eu venho te pedir, Jesus, que o senhor mude a nossa história, senhor, quantas pessoas estão me ouvindo agora, estão com a vida bagunçada, a vida desordenada, nada tem dado certo, mas eu creio que quando o senhor colocar a mão, as coisas vão começar a andar, o senhor vai começar a prosperar, em nome de Jesus, meu pai, muda a situação financeira, muda a situação no casamento, essa pessoa que não consegue ter filho, senhor, abre a madre, senhor, oh Deus, que ela venha ser alegre mãe de filhos, oh pai, eu profetizo em nome de Jesus, senhor, meu Deus, essa pessoa que está solteira, que está solteiro, senhor, não consegue encontrar uma pessoa certa, Jesus, quando o senhor entrar na vida dela, e eu creio, vai ser esta noite, Jesus, as coisas vão começar a andar, o senhor vai preparar um homem abençoado, uma mulher abençoada, pai, eu creio, o senhor vai começar a dirigir os passos e todas as coisas vão cooperar para o seu bem, em nome de Jesus, meu pai, esta é a oração mais importante que estamos fazendo agora, para muitos, tem sido a primeira oração de muitas que virão a partir de hoje e que o senhor, pai, possa receber esse pedido, esse choro que está diante do teu altar, essa pessoa que está clamando pelos altos céus, pedindo a misericórdia do senhor, Jesus, entra nessa vida agora, Jesus, perdoa, restaura, cura, liberta Jesus, traga a paz que excede todo o entendimento, Jesus, muda essa circunstância, Jesus, essa causa na justiça que nunca se resolve, Jesus, essas brigas familiares, tantas coisas acontecendo de ruim nessa família, Jesus, tem misericórdia, senhor, que a partir de amanhã, essa pessoa comece a perceber a mudança, comece a ver a transformação que o senhor está fazendo, oh, aleluia, oh, senhor, estou sentindo a tua glória, a tua presença, meu pai, eu quero te agradecer por este momento tão único, senhor, tão especial, aleluia, oh, Deus, aleluia, oh, senhor, obrigado, pai, pela tua glória, pela tua presença, senhor, como é bom, senhor, fazer a tua vontade, como é bom estar aqui, senhor, buscando ao senhor, aleluia, senhor Jesus, obrigado, senhor, pela tua presença, que enche essa casa nesse momento, Jesus, essa pessoa, pai, ela está em profundo desespero, essa pessoa está no fundo do poço, mas é ali que o senhor encontra ela, Jesus, é nesse lugar que o senhor encontra essa pessoa, glória a Deus, oh, Jesus, faz um milagre, senhor, na vida dessa mulher, senhor, essa mulher amargurada, pai, não consegue perdoar o esposo, não consegue perdoar, pai, tantas injustiças, tantas transições, meu pai, oh, Jesus, entra com provisão, senhor, nesta casa, Jesus, faz um milagre, senhor, neste momento, pai, eu creio, a tua presença está inundando, pai, esta casa, aleluia, Jesus, oh, glória a Deus, obrigado, senhor, por tudo que o senhor tem feito em nossas vidas, oh, aleluia, nós nos alegramos agora da tua presença, senhor, como é bom, meu pai, buscar a tua glória, a tua face, senhor, oh, Jesus, continua derramando, pai, que quando esse vídeo terminar, senhor, essa pessoa continue orando e te buscando, pai, diariamente, glória a Deus, aleluia, Jesus, faz um milagre, senhor, nós confiamos no teu poder, no teu amor, Jesus, nós cremos na tua salvação, que o senhor está operando agora, assim como o senhor salvou o Zaqueu, ele se considerava pequeno demais, mas o senhor entrou naquela casa e o senhor trouxe salvação e eu te agradeço, Jesus, por tudo que o senhor fez nesta mensagem, obrigado pela tua presença, senhor, senhor, que esta pessoa venha ter uma noite tranquila, uma noite de paz, porque ela vai dormir no teu colo, Jesus, eu profetizo isso e que os anjos do senhor venham sobre esta pessoa, sobre esta casa, que o senhor venha guardar e proteger a cada dia, em nome do senhor Jesus, amém, glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado, até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso primeiramente com você mesmo e também com Deus de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática e essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração, ela calma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.